Olá, meus amigos, comemorando mais um dia maravilhoso de sol aqui no Rio, temperatura amena, na maior tranquilidade, segunda-feira, véspera do feriado. Então, dá pra gente passar por aqui e gravar um conteúdo, um vídeo lá de conteúdo lá pra vocês, tendo em vista que vocês já devem estar de saco cheio lá de bazar. Mas olha, presta atenção, nada disso aqui é pra vender não, tá? É que o bazar vai acontecer, eu tive que separar, tive não, achei por bem separar dez peças e algumas pessoas mandaram peças pra gente fazer aquele bazar solidário que a gente sempre faz aí, né? Já fizemos um e agora vamos fazer o outro pra tentar ajudar aquela menina lá que a gente falou no vídeo, né? Então, mas no final desse vídeo aqui, pra não tumultuar, pra não confundir, a gente conversa um pouco sobre isso. Então, eu passei por aqui pra falar com vocês sobre esquadro, né? Esquadro é uma das ferramentas mais importantes de quem mexe com mecânica, com marcenaria, com quem faz as coisas, porque o esquadro vem daquele plano cartesiano, né? Então, a presença do ângulo de 90 graus, ele é constante na nossa vida, pelo fato lá de você encaixar uma coisa na outra, né? Então, na marcenaria e na mecânica e em várias outras atividades, você tem o esquadro como elemento principal, porque o risco preciso, ele vai definir se o teu trabalho vai ter qualidade ou não, se ele vai se encaixar, interagir uma peça com a outra ou não. Então, quando você pega um esquadro desse aqui e gera uma linha perpendicular a uma outra qualquer, você tá definindo que aquela outra peça, que pode até ser feita no outro lugar do mundo, vai se encaixar aqui, porque os dois ângulos são de 90 graus. Então, é muito usual, muito usual, essa ferramenta. Por isso é que eu resolvi, a gente já fez um vídeo sobre isso, já falamos sobre isso, até esquadros antigos e tal. Eu aqui trouxe a maioria deles esquadros modernos e trouxe uma curiosidade, que é um esquadro que a Stanley, muito tempo atrás, patenteou, mas não foi fabricado. E aí, uma empresa canadense resolveu fabricar. E a gente vai falar sobre esses esquadros aí. Atenção, colecionadores, que essa informação é muito legal. Então, além dos esquadros de 90 graus, existem outros elementos, que eu não chamo de esquadro, que tem 45 graus. Então, eu posso, através dele, passar a bissetriz do ângulo de 90. E o 45 se torna muito importante, porque é a metade exata do de 90. Então, vou começar por esse esquadro aqui, que é um esquadro até, que tem livro, né? Esse esquadro, quando você compra ele, né? O modelo original americano, você ganha um livro com todas as aplicações. Então, todas essas marcações que existem aqui, elas têm uma aplicação. Não vou falar sobre essas aplicações agora, porque o vídeo ia ficar muito longo. E tem lá na internet, gente falando sobre esse esquadro aqui, que é muito utilizado na carpintaria americana, a fabricação de telhado, a fabricação da casas deles e tal. Então, esse modelo aqui é um modelo que eu recomendo. Ele tem 90 graus e tem dois ângulos de 45. Um que é muito parecido com ele é esse aqui, ó. Essa empresa aqui é uma empresa que se preocupa muito em fabricar instrumentos de muita precisão, em alumínio. E você nota que ela é muito copiada, né? Mas eu já tive a cópia e o original e, na época, a diferença era muito grande de qualidade. Hoje eu acredito que a turma já tenha chegado lá. Mas eu não gosto muito de cópias, né? Bom, então, temos esse aqui. Temos esse aqui, que é o esquadro combinado, né? Esse é um modelo pequenininho, que você tem 90 graus. Você tem o 45 aqui. Alguns modelos têm um marcador aqui, esse menor não tem. E, nesses quadros, você pode transferir medidas, né? Então, você quer saber isso aqui, ó. Por exemplo, essa medida aqui, você precisa dela para qualquer coisa. Então, você coloca ele aqui, fechou. Você tem a medida para levar para onde quiser. Então, esse é um esquadro combinado. Essa é a principal aplicação dele, essa transferência de medidas. É uma coisa muito interessante. Esse daqui, que é um esquadro da Inca, é um esquadro com muita precisão. Inclusive, por falar em precisão, ou melhor, esse é um esquadro de muita precisão e de muita exatidão. São conceitos diferentes, um dia a gente pode falar sobre isso. Mas, esse aqui, por exemplo, é um esquadro de trabalho, é um esquadro padrão. É feito pela facon francesa. Ele vem nessa caixa, ele é todo protegido. Porque, além de ser uma peça extremamente estável, ele é uma peça muito próximo dos 90 graus. Então, todas as vezes que você quer verificar se um esquadro está bom, você compara os dois, é um processo de padrão secundário. Ou seja, isso aqui é um instrumento e você compara com o outro. Então, essa comparação é uma aferição secundária. Também a gente pode conversar sobre isso. Mas, esse esquadro aqui, quando você aproxima desse daqui, você verifica que é muito, muito próximo. Então, o que você deseja de um esquadro? Que isso aqui, que isso aqui seja 90 graus e que se mantenha. O principal problema dos instrumentos é que ele precisa se manter no decorrer do tempo, da temperatura, da umidade. Então, eu sempre tenho que ter 90 graus, independente de condições externas. Esse é um conceito muito importante você ter. Bom, aí eu tenho esse daqui, sueco. Muito legal. Eu adoro esses quadros aqui. Que ele tem 90 graus e ele tem a facilidade de você recolher. Então, você recolhe ele. Isso é extremamente complexo de ser feito. Porque ele fixo, já é difícil de você manter os 90 graus. Você imagina quando você torna ele móvel. O quanto difícil não é. Então, tudo isso aí, você também tem ângulos aqui, que vão de 45, de zero, né? No caso, 45, 90, 135. Ele é alumínio aqui e é aço inoxidável aqui. Então, é um esquadro que eu gosto bastante também. A mesma empresa, Suíça, sueca, fez esse grandalhão aqui, ó. Que é um esquadro de marceneiro mesmo, para você trabalhar com móveis grandes, com marcações extensas. E tem aquele problema, né? Quanto maior é a peça, né? Mais difícil é mantê-la constante, né? A dilatação linear, ela... Tanto a linear, quanto a superficial, quanto a volumétrica, Elas são proporcionais ao tamanho, que é aquilo que a gente chama, né? Na fórmula de L0. Então, você tem o coeficiente de dilatação, que é fruto do material que você está usando, e o comprimento. Então, esse comprimento, ou seja, o comprimento de partida, é um dos elementos que multiplicam a fórmula do resultado final. Então, quanto maior, mais problema você vai ter. Por isso é que esses esquadros aqui são tão raros e difíceis de você encontrar. Bom, aí, já falamos desse, já falamos desse, já falamos desse. Já falei desse, que é um de 45 graus, né? Que é para você gerar essa marca aqui, é fantástica, né? É uma marca americana, a Britney Spears, e ela se mudou para a China, né? Eu já falei sobre ela aqui, e na China ela conseguiu fazer coisas com um padrão de qualidade muito grande, né? Então, a gente acaba tendo que respeitar, porque é um instrumento de precisão, né? Bom, aí a gente passa por esse esquadro aqui, que é um esquadro miniatura, do tipo 90 graus, claro, né? Mas do tipo combinado, né? Não é exatamente um esquadro combinado, mas ele corre, né? Esse é outro esquadrinho que eu adoro, né? Você guarda ele, você leva ele para um jantar especial. Às vezes você vai ter um encontro, né? Os americanos falam um encontro. Aí você pode levar esse esquadrinho, quem sabe a menina que você vai ter um encontro, não está precisando dos 90 graus, né? Ou o rapaz precisando dos 90 graus, aí você usa aqui esse esquadrinho, né? É uma coisa bacana. Bom, esse aqui, esse aqui, ele também é um esquadro daquele tipo ali, Onde ele corre num trilho aqui, ó E esse trilho é muito, muito preciso, muito bem usinado para manter essa E aí depois eu tinha esse esquadro E depois eu consegui comprar Deixa eu ver se Não, tem que botar certinho Eu consegui comprar o acessório dele Que é essa peça aqui Acho que eu já mostrei isso aqui Tem o marcador E aí eu fiz essa usinagem lá na madeira aqui Não ficou grande coisa, mas Está aí Ele fecha, alguma coisa precisa E aí A gente começa a ver algumas variações Que eu acho interessante mostrar Isso aqui, por exemplo, é um esquadro aqui Você tem os 90 graus aqui Você pode usar ele como esquadro aqui E você pode transferir medidas daqui para cá Porque existe uma fresta para você visualizar Então você tem facilidade, né? Esse aqui é um esquadro de marceneiro Ou seja, ele não tem os batentes Então ele corre pela mesa Diferente daqueles que tem o batente Como por exemplo esse Tem esse batente aqui Então esse você encosta Esse você corre Então esse daqui É da Veritas Eu até tenho um monte desses esquadros Num desse bazar Eu vou colocar um esquadro desse aqui Lá da Veritas Americano Para fora Vamos ver se eu consigo Isso aqui também É um esquadro Na realidade você tem aqui os 90 graus E tem um nível aqui E ele também tem aquele negócio de correr, né? Essa régua aqui Ela tem uns micro dentes Então esse aqui tem um nível E esse aqui não tem um nível Ele é mais levinho Mais prático E você trabalha com essa medida aqui, ó Pronto Juntou lá Faceou Apertou Você tem essa medida aqui E aí você rapidamente pode transferir para cá Então esse aqui É basicamente a mesma coisa Mas ele tem um nível, né? Que te garante botar essa peça em nível Consequentemente aqui Essa vai estar em prumo Bom Aí aparece essa empresa americana aqui Greg Que junta tudo isso, né? Isso é um esquadro, ou seja lá Tem as questões Para você poder, ó Marcar E tem uma coisa legal, né? Que você pode colocar o lápis aqui, ó Deixa eu ver se Você pode colocar o lápis aqui E vir trazendo, ó Ao passo que se você colocar o lápis aqui, ó Você fica sem batente Aí você fica meio perdido, entendeu? Ó Pode colocar, sim Mas quando você cria esse rasgo Você arranja um batente lá para o teu lápis, ó Então a razão desse rasgo Além de gerar a possibilidade dele correr aqui Também é essa daqui A gente vai ver da onde que eles tiraram isso aí Então eu falei de todos? Não Ficou faltando eu falar desse daqui Isso aqui é uma coisa bacana pra caramba Vai ser feita pela Marple Acho que a Crow inglesa também faz isso A Marple é uma empresa de Sheffield, Inglaterra Muito antiga Faz umas coisas legais E esse é um formão para rabo de andorinha Esse é um formão Porque a Marple faz formão Isso é um esquadro para rabo de andorinha Então, na realidade, não é um esquadro, né? Ele tem essa relação de 1 para 8 Que é para você traçar Aqui, ó Você traçar Quando você for cortar Em rabo de andorinha Olha lá Percebeu? Não estou em uma posição muito boa Mas dá para você ver aí Tá? É isso aí Então isso aqui é uma corruptela Do esquadro Mas É um elemento inspirado no esquadro Então Deixa eu ver se eu falei tudo Não falei tudo ainda Existe um 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 conjunto Sete Da Véritas Que ela reúne um monte de coisas De medição Aonde vieram esses esquadros Aqui, ó Então Só para você entender Isso tudo veio aqui Né? Aí a régua é Isso aqui sai fora E aí você tem um kit Para você fazer medições Tem a famosa lapiseira da pica Né? Aí, ó Você tem esse Paquímetro de relógio Você tem trenas Aí você avança Aqui um pouco Aí você tem Esse esquadro aqui Então você vê que eles escolheram Coisas boas Por isso é que eu estou mostrando Essa caixa Para você entender isso aí, ó Ó Tá? Então você tem A suta Que é um esquadro Chamado esquadro falso Você tem um graminho Você tem prumos Você tem compasso Então isso aqui O pessoal ficou doido Lá com isso aqui Para comprar isso aqui Falei Mas isso aqui eu uso, né? Mas tudo que tem aqui Eu tenho também fora Então às vezes a gente fica pensando Vamos ver Tá aqui, ó O case da Averitas Para medições Mostrei lá para vocês Bom Agora Para a gente terminar isso aí Eu vou mostrar um negócio Atenção 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 Colecionadores Apreciadores de ferramenta Que aqui vai uma história Bastante interessante Para você Esse esquadro aqui Esse esquadro aqui Vamos ver ele aqui Rapaz, tem coisa que Isso é caro pra caramba, tá? Mas você vai entender o porquê Esse esquadro aqui Na realidade Ele veio Aqui Esse aqui é um catálogo Da Stanley De 1800 e pouco, né? Então é bem É bem grosso E ele fala Algumas coisas aqui Que eu separei Eu li pra depois Falar com vocês Esse esquadro Na realidade Ele é inspirado Nesse aqui Nesse aqui Esse aqui Aí tem Tem algumas coisinhas aqui E aí ele Ele muda Num determinado momento Pra esse aqui Bom Isso era muito usado Na fabricação De imóveis De casas De telhados Mostrei a referência No catálogo Da Stanley Pra que não haja dúvida Aí você busca E encontra A patente Desse esquadro aqui O patente Desse esquadro aqui É um papel É um papel Tudo Antigo, né? Do departamento De patentes americanos Oficiais E aí você vê Esse esquadro aqui Que é um modelo Patenteado Pela Stanley E Esse aqui Que foi uma Reprodução desse Bom O que tem de interessante Nessa história É que a Stanley Nunca fabricou Esse esquadro A Stanley Nunca Fabricou Ela criou Patenteou E nunca fabricou É o que diz A literatura A respeito Desses esquadros Aí uma empresa Canadense Eu não sei Se exatamente Foi a Velitas Eu não sei Mas Resolveu Pegar essa patente E criar Esse modelo aqui E o que Que esse modelo Tem de diferente Do outro Ele foi Aperfeiçoado Daquele primeiro Que a gente mostrou Aquele primeiro O que nós temos? Nós temos O basicão O basicão Então isso aqui Você tem os 90 graus Aqui Você tem o batente Aqui Então você pode Trabalhar assim Você tem os 45 Para cá Os 45 Para cá Você ajuda Nós estamos falando De coisa antiga Gente Vocês viram lá 1800 e pouco Então isso daqui Você pode ajustar Essa distância Aqui Pronto Você já está Gabaritado aqui É o comprimento É a espessura Desse Desse compensado Então você está aqui Agora Bom Esse daqui É igual O que ele tem De diferente Aí eu vou mostrar Para você O que ele tem De diferente Que aí é que está O problema Existe Um parafusinho Aqui Não sei se vai dar Para você ver Repara que Esse parafuso Esse parafuso Ele segura Uma arruela Que é excêntrica Isso não é porque Está mal usinado Não, gente Nem porque está mal feito Olha lá Vem comigo Isso é uma arruela Excêntrica Ou seja Ela está fora Do centro E essa distância Daqui para cá Você pode ajustar Qual o objetivo Disso? À medida que isso aqui Vai dando Essa folga Com o tempo Pelo desgaste De correr Para um lado Para o outro Basta que você Venha Aqui Basta que você Venha aqui E ajuste Essa arruela Para que a folga Seja eliminada Deixa eu Como esse aqui Está sendo Ó Ó Vou rodar Pronto A folga Está sendo reduzida Porque Eu estou encostando Essa arruela Lá na régua Ó Acabou a folga Tá Aí eu vou E aperto À medida que Travo Com a mão E aperto À medida que A folga For aumentando Pelo uso Você vai Reajustando Então você tem Sempre Você encosta Ela de um lado E a outra Você empurra Então você tem Sempre Sempre Algo Amarrado Aos 90 graus Independente Do desgaste Que você tem aqui Isso a Stanley fez Isso a Stanley Patenteou E isso a Stanley Não botou A venda E agora Fizeram Uma edição Limitada Disso aí Parece que já Não tem mais Para vender E Você pode Comprar uma coisa Que é muito útil E além De ser muito útil É uma coisa Que é duradoura É feita Para durar Porque O sentido Dessa Arroela Aqui É que ele Dure bastante Então Vai na contramão Do que a gente Vive aí E aí Eu imprimi Isso aqui Para Ficar Mostrar A nossa fala E eu acho Que É uma coisa Interessante Bom Falado isso Feito isso Vamos falar Um pouquinho De bazar Hoje Segunda-feira Lá depois Das 18 horas Eu vou Colocar Vou disponibilizar Para a venda Dez coisas Dez coisas Sendo que Algumas Foram doadas Então 100% Dessa venda Vai para Atender Aquele problema Daquela menina Outras Foram doadas Parcialmente A metade Outras Foram doadas Menos 20% Outras A gente Abriu mão Da Da nossa Comissão Enfim É É uma ação É uma ação Para tentar Resolver Um problema Acho justo Acho que a gente Tem que fazer isso Mesmo dentro Dentro das possibilidades De cada um Mas antes De tudo É uma oportunidade Para você Adquirir Coisas legais São dez coisas Muito legais Eu vou gravar Eu vou gravar o vídeo Ainda Vou colocar um preço Muito bacana E eu tenho certeza Que você vai Fazer um bom negócio Em todos os sentidos Então aguarde aí Eu vou tomar um cafezinho Vou tirar uma soneca Embelezadora E aí Vou ver se eu consigo Aproveitar um pouco O meu Apesar de eu estar de plantão Eu vou aproveitar Esse plantão De casa Para poder É No meu horário vago Poder Fazer essa ação Depois lá das dezoito horas Não vou nem esperar A minha novela Deu dezoito horas Eu vou ver se eu solto Logo isso Aí paro Na hora lá da novela Lá Às nove e pouco Não adianta Ninguém aqui em casa Não vai responder nada Porque está todo mundo Querendo saber Se o filho do inocêncio Lá vai morrer Se não vai Quem é que vai morrer Quem é que matou Então Você Fica ligado aí Eu vou botar As coisas legais Legais Eu tenho certeza Que você vai gostar Até lá Tchau 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 Obrigado.